Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. E no Bora Rangar de hoje você vai dar uma volta comigo pela Itália, sem sair de Minas Gerais. A gente vai fazer um tiramisu de doce de leite, de uma maneira bem mineirinha. Eu quero te ensinar hoje o tiramisu com foco para você aprender o biscoito champanhe. Da última vez que nós ensinamos o tiramisu aqui no programa, o foco foi o queijo mascarpone. Que é um queijo cremoso italiano, que é bem parecido com o nosso requeijão. Hoje a gente vai usar o requeijão, a gente vai se dar essa liberdade de trazer mais um ingrediente da nossa cultura aqui mineira. Então se você ficou curioso ou curiosa para aprender essa receita, já sabe. Papel e caneta na mão celular para tirar a foto da tela, que hoje tem sobremesa italiana com toque mineiro. É o tiramisu aqui no Bora Rangar. Para fazer esse tiramisu de doce de leite, você vai precisar, para o biscoito champanhe, dois terços de xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de açúcar, dois ovos, uma colher e meia de sopa de amido de milho, uma pitada de sal, açúcar cristal para finalizar, manteiga e farinha de trigo para untar a forma. Para o doce, né, que a gente vai usar na composição, na montagem do nosso tiramisu, você vai usar duas latas de leite condensado cozida, uma caixinha de creme de leite, 150 gramas de requeijão cremoso, uma xícara de chá de café coado bem forte, uma dose de conhaque ou cachaça, meia xícara de chá de cacau em pó para polvilhar. Bom, como eu já te falei, né, eu quero te ensinar aqui a receita do nosso biscoito champanhe, que é um dos ingredientes clássicos aqui, né, do tiramisu. Vem para cá comigo, Gil, que eu quero mostrar ao pessoal que a gente já tem uma receita pronta de biscoito champanhe aqui. Na verdade, aqui a gente tem duas receitas de biscoito champanhe e olha como eles ficam bonitos, desindustrializado aqui no caso, né, caseiro, então você vai aprender essa delícia que geralmente a gente consome nas festas de fim de ano, né, o pessoal gosta de fazer o pavê usando esse biscoito. Para quem não sabe, o pavê, ele é filho do tiramisu, é uma receita que foi inspirada no tiramisu, a moda clássica de se fazer o pavê. Então vamos para o biscoito, você vai, ó, vou só cobrir aqui, né, para não dar mosquito. Isso aqui é uma gracinha, né, essa telinha aqui de cobrir biscoito, pão, né, para os mosquitos não chegarem, eu gosto muito disso. Bom, esse biscoito ele começa em banho-maria, então eu tenho aqui, ó, vou pedir para o Gil desligar o ar, para deixar essa panela esquentar bem, está quase fervendo, mas aí ela vai ferver e aí a gente vai dissolver aqui nessa tigelinha o açúcar com os ovos. Primeiro eu vou deixar dar uma aquecida, enquanto isso a gente vai misturar a parte seca aqui nessa tigela. Então eu tenho, ó, o amido de milho aqui, são duas colheres de sopa e a farinha de trigo. A gente vai misturar bem esses dois ingredientes e aqui, ó, já vou colocar pitadinha de sal. O sal aqui não é para salgar, o biscoito é doce. O que esse sal vai fazer é realçar para a gente, né, os sabores aqui do biscoito. Então eu vou misturar aqui a farinha com o amido, mistura bem, para já facilitar quando a gente for unir os dois aqui. Bom, agora na tigelinha que já está pré-aquecida, eu vou colocar o açúcar. Ó, eu vou pegar aqui, trazer ela para perto de mim para facilitar esse trabalho, depois eu volto ela ali para dentro. E eu vou colocar aqui, ó, os ovos, dois ovos, tá? Sempre quebrando em separado, os meus já estavam porcionados aqui, né? Então, mas você nunca vai quebrar os ovos dentro aqui, direto, dentro dessa tigelinha não, tá? Vai um por um, quebra numa tigelinha à parte, depois você traz aqui para dentro, se algum ovo tiver estragado, você não perde. Bom, a ideia aqui é misturar, tá, os ovos aqui junto com o açúcar. Vamos fazer uma mistura bem homogênea e aí a gente vai trazer aqui para o banho-maria. E agora no banho-maria, você vai ficar mexendo até todos os grãozinhos de açúcar dissolverem aqui. O banho-maria é para aquecer o açúcar sem esquentar demais os ovos e não virar ovo mexido, tá? Então é por isso que a gente faz aqui no banho-maria, controlando a temperatura para evitar de passar aqui dos 60 graus, que é quando começa a coagular, né? A clara e a gema do ovo começam a cozinhar. A gente não quer isso, aqui é só até dissolver os grãozinhos de açúcar. No visual, você já vai conseguindo acompanhar, ó. Você vai ver que ele vai começar a desaparecer das paredes aqui. Ficam os grãozinhos grudados nas paredes da tigela, né? De repente eles começam a desaparecer, ó. Quando você tocar ali dentro e não sentir mais nenhum açúcar, é que já está pronto. Aqui o meu já está pronto. Eu vou pegar essa tigelinha, que está um pouquinho quente, né? Por isso eu vou pegando com um paninho aqui. Vou trazer para a minha batedeira. Você pode bater na mão, vai demorar um pouquinho, mas você vai conseguir também. Quem tiver aquele mixer com batedeira manual, pode fazer direto dentro da tigelinha, não tem problema. A gente vai bater até formar um creminho bem cremoso. Estou só tirando aqui o que a gente já sujou, né? Para evitar de ficar muita coisa aqui em cima da bancada, atrapalhando vocês a visualizarem aí. Vamos lá. Vamos bater isso aqui. Vou te mostrar como é que fica. Ó, não precisa bater em velocidade muito alta. Eu estou na velocidade 5 aqui da minha batedeira. A mistura está um pouco quente. Ela vai começar a montar depois que esfriar. Então, nesse primeiro momento, a sua batedeira está esfriando a mistura. Depois que acaba de sair a fumaça, aí ela começa a montar. Se você olhar lá para dentro agora, você vai ver que começa a ficar mais claro, tá vendo? Isso é porque está introduzindo o ar entre as moléculas ali do ovo, do açúcar. E quanto mais vai entrando o ar, mais ela vai ficando clara, né? Porque as bolinhas de ar vai deixando a mistura clarinha. Ela vai montando. O que é montar, né? Porque a gente fala assim, a maionese monta, o chantilly também monta quando a gente bate. Significa que ele vai dobrando de volume. É como se a gente estivesse montando um castelo, né? Com as bolhas de ar que vão se formando dentro da estrutura. O volume tende a dobrar. Então, por isso que a gente fala de montar esse castelo. Ó, vamos deixar bater bem. Está quase no ponto já. Quando chegar aqui, eu vou te mostrar. Fica atento. Já está quase uma cor de creme. Assim, sorvete de creme. A cor é essa, tá? É a cor que a gente vai tirar aqui dentro. Você começa a ver também as marcas, né? Dos arames ali do batedor ficando marcados, né? Isso é sinal de que está montando. Olha lá, vou desligar porque já está bom. Olha aqui, ó. Olha a diferença agora. Está vendo como está clarinho? Era uma mistura amarela por causa da presença da gema, né? E agora, esse amarelo, ele se dissolveu entre as bolhas de ar que foram introduzidas aqui. Então, fica uma mistura super macia, super levinha. Ó, vou chegar para cá. E agora a gente vai incorporar ela dentro aqui da farinha. Atenção, não vou colocar tudo de uma vez, tá? Vou colocar uma parte. Aí a gente vem com movimentos circulares de baixo para cima. Introduzindo, né? Aqui, hidratando a nossa massa com a água presente nos ovos, né? Então, aí, ó. Você vai fazendo aqui movimentos delicados. Não fica amassando muito para não expulsar o ar que foi incorporado aqui. Incorporou a primeira parte. A gente entra com uma outra segunda parte. Ainda deixa um pouquinho para o resto. Ó, a gente faz aí de três vezes. É o suficiente, tá? Ó, incorpora. Agora você já pode... Depois, como a primeira parte já foi, você já pode ir fazendo movimentos um pouco mais bruscos. Para incorporar bem, para evitar de dar grumo. E aí a gente vem com o restante. Raspa bem... Raspa bem a tigela da batedeira aí para dentro. E a gente precisa moldar os nossos biscoitos para colocar eles para assar. Então, é o seguinte, meu forno já está pré-aquecendo ali a 180 graus. Ou seja, né? Forno médio aí. Se o seu forno é mais fraco, você joga um pouquinho para cima. A gente vai misturar aqui agora, ó. Até isso aqui virar uma massinha com a textura parecida de massa de bolo. Você vai ver que legal que fica. Conforme você vai misturando, ele começa a desenvolver aqui uma elasticidade, essa massa. Vai fazendo movimentos circulares, misturando de baixo para cima, assim. Raspando as paredes da tigela também, para evitar desperdício, ficar alguma coisa aqui que não foi incorporada. Começa já a dar uma elasticidade à massa. Mas você ainda vê que ela tem uma estrutura um pouco mais molinha. A gente quer que ela firme um pouco mais agora. Então, eu vou misturar a ponto de desenvolver essa elasticidade nesse ponto, porque isso vai me ajudar depois a modelar os biscoitos. Porque se essa massa fica muito mole, na hora que a gente abre esse biscoito com o bico de confeiteiro. Se ela estiver muito mole, na hora que eu jogar do bico ali para cima do tabuleiro, ela vai se abrir muito. E eu preciso que ela se mantenha ali no formato ali, na hora que a gente passa para lá. Então, ó, ponto de elástico aqui para a massa. Dá uma olhada aqui. Fecha aqui, Gil, para o pessoal ver o ponto. Agora eu já posso parar de mexer e passar para o saco de confeitar. Aí, está vendo? Como ela fica elástica, como ela fica uma massa mais pesada. Isso tem que misturar até chegar a esse ponto. Chegou nesse ponto, a gente vai passar para o saco de confeitar. Passar a massa para o saco de confeitar é uma tarefa que pode ser difícil se você não conhecer essa técnica aqui que eu estou te mostrando. O que eu fiz? Eu peguei aqui a manga de confeiteiro. Vou fazer com vocês, para vocês poderem ver. Vai pegar a manga de confeiteiro aqui, o saco de confeitar. Vai introduzir na boca de um copo grande e faz assim. Aí, agora fica muito mais fácil você aplicar a massa aqui dentro. Então, a gente vem trazendo a massa aqui para dentro. Como ela está... Uma textura que lembra um pouco a massa de churros. Quem já acompanhou os churros aqui no Borahangá. Se você perdeu o dia dos churros, foi muito legal. Churros é uma delícia, né? A gente lembra da infância, dos parques de diversões. Então, vocês entram lá no YouTube. Acesse youtube.com.br.tvdiversa. Se inscreve no nosso canal e busca lá por churros, tá? Ah, a colher não veio. Estou sem uma coisa para cortar aqui. Produção, me ajuda com a faca. Uma faca não, uma tesoura que eu preciso. Preciso cortar aqui para a gente poder colocar os nossos biscoitinhos para assar. Vamos aqui, enquanto isso eu vou falando. Nesse tabuleiro, eu tenho aqui um suplá. Isso aqui vermelho que vocês estão vendo é um tapete de silicone que não deixa agarrar nada aqui em cima. Você pode untar com farinha, com manteiga, passando manteiga e farinha de trigo. A minha tesoura chegou. Agora sim, hein? Então, você vai passar a manteiga. Muito obrigado, produção. Ó, você vai passar a manteiga e depois vai polvilhar a farinha de trigo aqui. Se você não tiver um suplá. Isso aqui é baratinho, tá? Então, eu aconselho comprar quem quer fazer, às vezes, um biscoito, um bolo que agarra mais. Isso aqui é bem legal. Ó, eu vou cortar aqui com um dedo de espessura. Então, ó, eu coloco meu dedo aqui e eu consigo ver, ó, que tá na espessura de um dedo, ó. Então, um buraquinho na espessura de um dedo. A gente vai fazer biscoitinhos com 10 centímetros, deixando um espaço de 2 centímetros entre eles, ó. Então, eu venho aqui, ó. O suplá é legal, porque o suplá, ele tem uma marcação aqui. Então, eu consigo ver o tamanho que o meu biscoito... Olha, quando chega no final, você para de pressionar a manga, solta e levanta o biscoito por cima do próprio biscoito, pra ele pingar em cima dele mesmo. Olha só que legal, ó. Movimento bonito. E aí, é muito simples. A gente vai colocar pra assar. Depois eu acabo de abrir esses outros. Quero levar pro forno juntinho com vocês. É 10 minutos aqui no forno e eles saem daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês no começo do bloco, tá? E aí, depois é só soltar com uma espátula, ó. E aí, você pode também, ó, separar. Se chegar a grudar assim, igual grudou o meu, é só separar, tá vendo? Muito fácil. E aí, depois que ele sai do forno ainda quente, você aplica o açúcar cristal por cima deles, tá? Esses aqui eu nem vou usar agora. Vou deixar aqui pra gente comer tomando um cafezinho depois, que eu já tô com duas receitas prontas ali pro nosso doce. Deixa eu só guardar aqui. Bom, vamos lá, então. Agora a gente vai preparar o doce, né, do nosso tiramisu, o recheio. Aqui eu tenho duas latas de leite condensado cozida. Como que faz isso? Tem que ser a lata, não pode ser a caixinha. Você vai colocar na panela de pressão, cobrir com água. Quando pegar a pressão, você abaixa o fogo e conta meia hora. Meia hora é suficiente pra você ter um dos doces de leite mais gostosos que você vai encontrar da maneira mais barata, porque o doce de leite tá muito caro. O leite condensado já tá caro, o doce de leite então tá um absurdo. Então você cozinhando duas latas de leite condensado, você tem um bom doce de leite aí. Você pode usar outro doce de leite, tá? Pode ser um doce de leite caseiro, aquele que você já fabrica, que você faz em casa. Mas se você não souber, é muito fácil. Agora, saiu do fogo as latas de leite condensado. Você vai desligar a panela e vai deixar ela esfriar, de preferência de um dia pro outro, tá? Jamais abra essa lata quente, senão ela vai explodir na sua cara, tá bom? Vamos lá, vou trazer aqui pra dentro, ó, o doce de leite. Bonitão. E aí eu deixo meia hora só, que é pra ele ficar mais molinho assim, tá? Tem gente que gosta dele super durinho. Agora, pra essa receita, ele muito duro, se deixar passar muito de meia hora, vai ficar muito duro, vai te atrapalhar misturar aqui agora. Ó, creme de leite. E o nosso requeijão. Arthur, mas você vai misturar requeijão no doce? Confia que isso aqui fica uma delícia, tá? Então, não tenha preconceito. Você vai ver que fica gostoso demais. E aqui, ó, você vai fazendo movimentos assim, ó. Misturando tudo um no outro, ó. Com a espátula, tá? Até que você veja que virou tudo uma coisa só. Então, a gente vai aqui. Tem que trabalhar o braço agora, não tem jeito. Eu botei até o batedor de arame aqui do lado pra me ajudar. Mas eu tô achando que com a espátula aqui vai ser melhor. Ó, o doce de leite é super doce, né? Em contrapartida, o creme de leite é neutro. E aí ele vai fazer a ligação aqui do doce do doce de leite com o salgado do requeijão. Então, isso vai ficar um espetáculo. Agora que já misturou mais ou menos, eu vou entrar com o fuê, porque o fuê vai facilitar a minha vida aqui. Então, ó, quem tiver um desse em casa, pode usar. Aí vai mais rápido, ó. Olha aí, com poucos movimentos a gente já começa a ter uma mistura mais homogênea. É importante, ó, formam umas bolinhas. Essas bolinhas é do requeijão, que ele é mais difícil mesmo de misturar. Então, enquanto tiver com essas bolinhas, a gente tá misturando. Cansou um braço, vai pro outro. Se bem que com o braço esquerdo aqui, tá triste o negócio, hein? Vamos aqui que tá melhor. Aí, ó, virou uma mistura lisinha. Tá pronto. A gente vai montar agora o nosso tiramisu. Então, ó, você vai pegar. Agora a gente vai preparar. Eu quero fazer o seguinte, eu vou evaporar o álcool do meu conhaque. Então, eu vou ligar aqui o fogo. Ó, rapidamente vai dar uma aquecida no conhaque aqui. Por poucos segundos, não vai chegar a dar um minuto, não. Só pra o álcool evaporar. Como que eu sei que o álcool evaporou? Você vai sentir o cheirinho de álcool no ar, né? Ele já, já evapora. Por que que eu tô fazendo isso? Porque você vai servir isso aqui pra criança. Então, você precisa tirar o álcool. Aí, uma coisa que o pessoal vai falar. Ah, na receita original vai o álcool. Ó, então eu fui pesquisar. A gente sabe que ficou muito popular o tiramisu com o álcool do conhaque. Só que na receita original nem vai o conhaque. Então, quem quiser fazer sem o conhaque, tá fiel ao original. Porque essa receita, ela foi pensada pra crianças consumirem. Ao longo do tempo, entrou o conhaque. Ficou muito popular a presença até do sabor e também do álcool do conhaque. Sem evaporar. Mas aí, sem problema. Você vem cá, evapora. Ó, aqui já evaporou. Então, vamos pra cá. Tá vendo? Ele começou a aquecer, começou a dar o cheirinho do álcool. Já tá o suficiente. Eu vou colocar o café. Aí, não deixa o café quente, tá? Como o conhaque tá quente, entra com o café frio aqui. Pra evitar de estar muito quente na hora de dar o banho no seu biscoito. Isso aqui é pra fazer o banho do biscoito. Aqui a gente vem. Vai fazer uma camada de biscoito no fundo da travessa. Então, como eu falei pra você, né? Essa receita, ela é prima do pavê. Eu diria até que é a receita mãe do pavê, né? O pavê veio inspirado aqui do tiramisu. Então, agora vai parecer que a gente tá fazendo um pavê. E é por aí mesmo, tá? Então, ó. Uma camada de biscoito... Ah, eu esqueci de molhar o biscoito, né? Eu fiz o banho do biscoito, coloquei ele ali no fundo. Não tem problema, não. A gente faz assim, ó. Eu esqueci de dar o banho nesses biscoitos. Então, ó. Eu vou colocar uma camada aqui do banho no fundo da tigela. Que aí o meu biscoito absorve. Não tem problema. Vamos lá. Uma camada de doce, espalha ela bem aqui. Por cima dos nossos biscoitos. Não precisa ser uma camada muito grossa. A gente deixa pra fazer uma camada mais grossa no final. Aqui na base tem que ser mais biscoito mesmo. Agora sim, vamos fazer direitinho, ó. Você vai dar um banho no biscoito. Não precisa deixar ele muito tempo ali, tá? É só um tombo, ó. Mergulhou, virou. Já traz pra cá. Tá vendo? Não precisa ficar molengo, não. É só pra ele absorver o sabor do café, do conhaque que tá ali dentro. E aí você já passa pra ali, pra sua forma de doce. Vamos cobrir a camada inteirinha aqui com os biscoitinhos. Biscoito, champanhe, doce de leite, requeijão, tem café. Não tem como isso aqui ficar ruim, né? É a receita do sucesso. Não é à toa que é um clássico, né? O que define os clássicos justamente é esse tipo de coisa que você pensa. Nossa, essa combinação deve ser uma perdição. Tem todos os sabores, tem tudo que a gente gosta. Então é isso mesmo que é, tá? Agora sim a gente vem com uma camada bem caprichada do doce pra finalizar. O cacau em pó a gente vai polvilhar por cima, mas só na hora de servir. Eu vou levar ele pra geladeira aqui, ó. Do jeito que tá. Você pode colocar um plástico filme, né? PVC, aquele filme PVC. Você encostando no doce pra não gerar umidade e leva pra geladeira. Tem que gelar de um dia pro outro pra ficar bem firminho esse nosso doce de leite aqui. E aí sim você vai servir. Combinado? E aí pra finalizar a gente vai pegar cacau em pó, vai colocar na peneirinha assim, ó. E vem bater na peneirinha aqui por cima do doce, ó. Olha aí que finalização bacana, como fica bonito. Ele forma uma camada veludada por cima do doce e vem trazendo também, né, o sabor do chocolate. Como a gente tá usando um chocolate com bastante cacau, ele vai ser um chocolate amargo. Então vai completar aqui o perfil de sabor desse doce. Agora chegou a minha hora de experimentar e ser feliz. Dá licença, bora arrangar? Ó. Olha isso. Olha a perdição. Acho que ficou grande esse pedaço. Gente, isso aqui é uma delícia no formato de sobremesa. Tá difícil de me concentrar.